É um balanço dos 100 dias do governo Rafael. Só quero dizer o Elton Dito, entendeu? Mas, boa tarde, meu amigo Tony Silva, direto do Palácio de Karnak. Boa tarde, meu irmão. É um balanço dos 100 dias do governo Rafael Fonteles. E projetos estão sendo apresentados. A solenidade iniciou agora há pouco. O primeiro a falar foi o secretário de Estado do governo, o secretário Washington Bonfim, que apresentou slides mostrando os projetos, projetos que já estão todos dentro do planejamento. E, exatamente, ele mostrou muitos projetos em slide. E agora a explanação está sendo continuada com o secretário de governo. No caso, o primeiro a falar foi o secretário de planejamento. E agora o secretário de governo, que está explanando, Marcelo Nunes, no leto, também está dando continuidade, analisando, mostrando os feitos destes 100 dias. E, claro, evidentemente, também falando de futuro. Durante essa solenidade, Valbert, também serão apresentados os números da Operação Semana Santa. Já foi falado também dos projetos para segurança, sobretudo. Já foram apresentados dentro, aqui logo neste início. Mas serão apresentados os números oficiais da Operação Semana Santa, que será dentro desta apresentação, que será feita pelo secretário de Segurança Pública do Piauí, e o doutor Chico Lucas. Estão presentes várias autoridades. Secretário Marcelo Castro, deputado Franzé Silva, presidente da Assembleia. Vários outros deputados federais, estaduais, secretários. E o vice-governador, deputado Temístocles Filho, e a ex-governadora Regina Souza, dentre outras autoridades. Muita gente, colegas da imprensa, assessores, enfim, muita gente aqui no Palácio do Carnac. Solenidade que deve demorar mais, agora que iniciou-se, iniciou-se agora há pouco, como já falamos anteriormente. E acreditamos que muitos números têm para serem apresentados, Valbert. Se você tiver aí alguma interferência, você pode nos falar, eu consigo lhe ouvir muito bem. Neste momento, como já dissemos, vamos repetindo, o secretário Marcelo Nunes Noleto, secretário de Governo, é quem está com a palavra. Se você tiver alguma observação aí, Valbert, nós estamos à sua disposição. Se não, nós vamos continuar acompanhando a solenidade, e certamente, todos os acontecimentos você irá acompanhar dentro da nossa programação, Valbert. Tony Silva, uma das principais pautas do dia hoje era em relação à quantidade de fake news que estão sendo espalhadas aí nas escolas de Teresina, do Piauí, que hoje iria ter uma coletiva também para falar sobre. E eu acho que também vai estar comentando aí, vamos comentar sobre essa questão. Infelizmente, eu acho que não com a minuciosidade hoje que seria necessário, mas, porém, com essa avaliação do governo dos 100 dias, tudo isso vai ser colocado em pauta. Você está sabendo algo em relação a essa questão que eu acabei de falar, das fake news espalhadas em relação à invasão aí nas escolas? Certamente, Valbert, o propósito é este, exatamente. Nós, inclusive, conversamos antes de iniciar a solenidade com o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, o coronel Cheivan Lopes, que nos relatou que todos os números estão com o secretário de Segurança, o doutor Chico Lucas, que irão ser explanados dentro de sua fala aqui no decorrer da solenidade. Portanto, não há números para serem divulgados antes da fala do secretário. Então, a gente está nessa expectativa, aguardando, se houver tempo, entraremos ainda dentro do Rota, ou durante o Dia News, ou ADN com o nosso querido Douglas Cordeiros, mas o certo é que os telespectadores da nossa O Dia TV ficarão informados de todos os acontecimentos, o que acontecerá no decorrer desta reunião, Valbert. E eu volto com você aí nos estúdios. Muito obrigado, meu amigo Tony Silva. Muito obrigado, meu irmão.